E essa é mais uma do Forrozão Tornado, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Um alô pra periférica som, viu? Au, 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 nem com os amigos não posso sair mais Au, 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 por isso eu digo nunca case rapaz Viste, miste, fitty fashion Estúdio Soano gravando tudo Tudo mesmo Tô na pressão danada, não sei o que fazer A minha mina quer que eu pare de beber Você não sabe o que a minha me falou Se eu não parar de beber, é chá ou acabou E aí? Oh, 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 oh Os amigos não posso sair mais Oh, 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 oh Isso eu digo nunca a casa e a paz Não dá mais, não dá mais pra viver com você outra vez Homem safado não tem vez Se esquivar em trabalhar, mas na verdade vai só beber Eu mesmo não Não dá mais, não dá mais pra viver com você outra vez Isso é tudo mentira que fala a gente Gente santinho toda Trabalhar, mas na verdade vai só ir sem a cara, viu? Eu não faço não Foi, é, não é bacana E essa é mais uma Du Forra Juntornado